Certo dia parei pra pensar Se Jesus não estivesse comigo Não seria o que sou agora Nem tão pouco outra hora Seria difícil Passaria a vida perdendo E apenas tentando vencer A ilusão me acompanharia E a verdade não conheceria Mas que bom que Jesus me achou Da ilusão ele me resgatou E na cruz a minha alma controlou Se não fosse ele Eu seria um perdido no caminho Uma ovelha sem cuidado e sem carinho Uma ave sem destino pra voar Se não fosse ele Eu seria presa fácil em desespero Uma rosa no jardim sem jardineiro Mas que bom que Jesus me achou ligeiro Eu confesso diante de todos Que Jesus ele é tudo pra mim Eu não sei dar um passo sem ele Sem a ajuda dele Não chego no fim Eu sem ele sou como um peixe Fora d'água tentando viver Como abelha sem fados de mel Vão mais jovens Sem o aço do céu Se de quem não for abençoado Só em ter Jesus Cristo ao meu lado Considero-me um milionário Se não fosse ele Eu seria um perdido no caminho Um ovelha sem cuidado e sem carinho Uma ave sem destino pra voar Se não fosse ele Se não fosse ele Eu seria presa fácil em desespero Uma rosa no jardim sem jardineiro Mas que bom que Jesus me achou ligeiro Se não fosse ele Eu seria presa fácil em desespero Uma rosa no jardim sem jardineiro Mas que bom que Jesus me achou ligeiro Um aja pro cedo Um abraço pra mim Um abraço pra mim Um abraço pra mim